Heloísa Gibertoni. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Rei, o que tu és a curar? Rei, o que és tudo para mim? Rei, o que tu és a vida? Rei, o que não há outro igual a Ti? Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, Deus. Confio em Ti. Rei, o que tu és a curar? Rei, o que és tudo para mim? Sim, tu és, sim, tu és. Rei, o que tu és a vida? Rei, eu quis. Rei, o que não há outro igual a Ti? Jesus, eu preciso de Ti. Mais que tudo, não há outro igual a Ti. Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Teus o meu mundo em Tua só Creio que Tu és a vida Creio que és tudo para mim Eu creio Deus Oh Deus Creio que Tu és a vida em mim Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Quase sua época, né É Que princesa Que Deus te abençoe muito Obrigada Que voz linda Essa vai longe Aguarda bem Segura o nome dela Não sei se vai mudar artisticamente Mas é uma das cantoras Uma das crianças aqui do nosso programa Que vai ser um estouro no Brasil Amém Tchau, até já Linda, obrigada Obrigada Que Deus te abençoe muito, muito, muito Mantenha seus olhos em Jesus Gente, linda Senta que eu vou